Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá Biggers! Sabiam que a união faz a força e que o Biggs está a apoiar mais um desporto? Já adivinharam qual é? É tanta, mas tanta animação que nem cabe na sua televisão. Depois de apoiar modalidades como o BMX, Hip Hop, Skate e Surf, o Biggs volta a apostar no desporto, numa parceria com a Federação Portuguesa de Havies. Porquê que é importante praticar este desporto? Porque nos traz diversão e atitude. Traz uma boa condição física também. Porque nos divertimos muito. Trabalhar sempre em equipa e partilhar tudo com os nossos amigos. Quem é que nós somos? Somos Biggs! Em jogo amigável, vocês têm uma certa amizade com as outras equipas? Temos, temos, sim. Isso é bom! Se eles serem maus para nós dois, vamos ser bem para eles. Exatamente! Explica-me lá as regras básicas do Havies. Só se pode passar para trás, não se pode fazer placagens muito altas. Tem regras para o ataque e para a defesa. É pegar na bola e tentar ir ao encheio. Temos que fixar os pés no chão e nunca deixar roubar a bola, passar a bola entre a equipa. Acham que eu tenho alguma hipótese? Não, desculpa, mas não. Por que é que começaste a jogar? Porque gosto muito de treinar, correr, fazer força. Qual é o teu ponto forte no jogo? Placagem e o contato. Felicidade. Quem está aqui, me amore! A sombra do meu chapéu! O que é que não pode faltar num jogo de rave? Não pode faltar comunicação, atitude e respeito. Entre a equipa. Entre a equipa e com os adversários. Nós mostramos que nós mulheres também conseguimos fazer muitas coisas. Estou pronto! Se quiserem escolher um desporto aí em casa, não tenham dúvidas, é o rugby que vocês vão jogar. Vamos! Biggers, adorei este ambiente e esta energia que sentimos hoje aqui no Jamor. Até ao próximo Bigs Legs!